Olá pessoal do canal Petro Florens, estamos aqui pessoal na fila do gado aqui de Itabira, Pernambuco vou extrair mais uma pesquisa de preço para vocês aqui pessoal, só o do gado Nelore para vocês, beleza? a gente vai filmar aqui as bezerradas Nelore, esse gado aqui a gente não sabe de quem é, o Raul aqui está sem o dono aí se a gente encontrar o dono a gente pergunta, se não já está só registrado aí para vocês aí o gado, beleza? boiada muito boa aí, hoje dia 25 de janeiro de 2023, vamos iniciar mais uma pesquisa aí, beleza? e a gente está com um apoio aí pessoal da Tonical de Peça, trabalha com peça nacional importada, latarinha, acessórios, faróis, lanterna trabalha também aí com a troca de óleo do seu carro com alto preço e qualidade a Tonical pessoal, fica lá casado na Avenida, Manau Bova, número 261, centro de afogado na Engazeira, Pernambuco passou uma visita ou então ligue para fazer seu orçamento sem compromisso, Tonical de Peça é, e também estamos com um apoio aqui pessoal da Aina Rações a Aina é a empresa aí que vem se destacando aí no ramo aí nutrição animal você precisa só de ração aí com alto preço e qualidade, você vai encontrar a Aina com o nosso amigo Jair, pessoal a Aina aí você encontra aí todo tipo de ração para seu animal aí pessoal, inclusive é ração para boi em confinamento que não precisa de volumoso, beleza? é uma ração aí de ótima qualidade, é só entrar em contato aí com o nosso amigo Jair, o contato vai estar aí na sua tela beleza? Ina, Itapetim nutrição animal, olha o Itapetim, vamos seguir a pesquisa aí aqui na feira do Gato Itabira o que acontece aí todas as quarta-feira vai pessoal, vamos ver aqui no coração do nosso amigo aqui Zé Luciano vai, vai vai tá negociando aqui pessoal, filhinho tá com o mojão aqui Zé Luciano? tá com o mojão aqui a cabeceira sento todinho, Pedro, dois e três anos tudo nisso pra quem? um abraço aí pessoal de Pujar Novos aí, eu apresento aqui na feira do Gato Itabira Acari também aqui, eu apresento aqui na feira do Gato Itabira Maria Rita, Pedro Arthur, Marlien um abraço aí, pessoal de Pujar Novos aí, eu apresento aqui na feira é isso aí, valeu valeu Pedro, obrigado vai pessoal, aqui do nosso amigo aqui bora a dois mil e trezentos pelo outro pessoal ficou tudo aqui a dois mil e trezentos pelo outro aqui o nosso amigo Zé Luciano fiz errada boa aí, tudo macho tudo macho aí beleza beleza, se for pra escolher já é outro preço aí, viu pessoal vai se levar tudo aí a dois mil e trezentos reais aí ô Zé, tu deixa o contato aí nove oito oito vinte e um zero oito três fala que o nosso amigo Zé Luciano beleza interessado, são ligar aí pessoal olha aí pessoal, o brisa errada o nosso amigo Zé Luciano a dois mil e quatrocento aqui a dois mil e quatrocento aqui a bezerrada aí a bezerrada topo vamos lá vamos lá um estamos aqui no quadro do nosso amigo Zé Luciano vai 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 E aí, pedão. Fiz errada de luxo, viu? Olha aí. Errada de luxo aí de nosso amigo Neto. Ô Neto, hoje tá como aqui, Neto? A partir de 2.400, pedão. A partir de 2.400. Olha aí, pessoal, a partir de 2.400 aqui, viu? A partir de 2.400, olha. Esse vermelhinho que me é lindo. 2.400 aqui, ó. Olha aí. Olha aí, pessoal, a partir de 2.400 aqui, nosso amigo Neto. E o quanto até, Neto? 800, 9, 9, 1, 4, 2, 3, 7, 8, 9. Olha aqui, nosso amigo Neto. Olha, Neto, obrigado. Vamos lá, saipir pai. E aí também. Vamos lá. Vamos lá, saipir. Vamos lá, vira, que vai ser, viu? Ó. Tem uns fêmeos, pessoal. Tem uns machos ali também. Olha aí. A 2.400 aí, viu? Um abraço. Minha amiga Margarida, que é a Margarida. Nosso amigo Wilson, que é uma filha de evento. Estamos aqui na Feira do Galinho Itabira, Pernambuco. Parece que acontece todas as quarta-feiras, pessoal. Se inscreve aí no canal, deixe seu joinha, curta e compartilha aí. Para fortalecer nosso trabalho aí, pessoal. Beleza? Olha aqui, ó. Esse aqui são a 2.000, pode aqui. E aí, primeira? Olha aí, pessoal. Essa errada aqui é a partir de 2.000 reais aí. A partir de 2.000 reais aí. A partir de 2.000 reais. E esse outro pequeno aqui também, ó. Esse mesmo lá também são três, gente, pô? Essa foi vendida, cara. Vai, já foi vendida aí, ó. Essa errada aqui já foi tudo vendida com essa semena, ó. Beleza? Vamos seguir aí. Tá terminando mesmo. Esse resto tem aí a 1.500. Esse resto tem aí, né? Olha aí. Marcou mais 1.500, aí, ó. Epa, rapaz. E aí, tá bom? Bom demais. Primeiro, só na luta, né? É isso aí, irmão. Nós estamos aqui na venda, no trabalho. É isso aí. Aproveitando aí que hoje a feira tá boa, né? E vamos batalhar. É, e o sol hoje tá quente, é bom ficar vindo de água, né? É isso aí. E quem estiver assistindo, ó, se inscreva aí no canal do rapaz aí, que é pra ele crescer junto com nós também. É isso aí. Valeu, Wink? Olha aí, pessoal. Hoje aqui tem a parte até 1.500, aí, pessoal. Olha aí, 1.500 até 1.800, aí, ó. Olha aí, 1.500 até 1.800, aí. Fiz errada boa, aí, ó. Essa aqui já tá separada ali. Fiz errada boa, aí, ó. 1.500 aqui, ó. Até 1.800. Olha aí, pessoal. Mais uma boiada dela aí pra vocês, aí, ó. Olha aí, ó. A luteira é boa aí, viu? Deixa eu dar um vídeo num gado aí pra retrever aí, ó. E aí, dá bom? Ó, vem aqui os pressões, Joguinho. A 2.700. A 2.700. Olha aí, pessoal. A 2.700. Um pelo outro, no caso. Foto tudo. Ó, se for tudo aqui, é a 2.700, pessoal. Vem aí. É uma luteira muito boa, viu? 2.700 aqui, viu? Amigo, interessa deixar o contato? Contato só na feira, né? Só na feira, né? Valeu, obrigado. Valeu, pessoal. Interessado em minha feira aí, viu, pessoal? 100 reais. Olha aí, pessoal, mano. O gado aqui, nosso amigo Manel, aqui, ó. A 2.100, um pelo outro aqui, viu, pessoal? A 2.100 aí, ó. Deserrada no deloro aí, pessoal. Semana. Esse até é bom, viu? Olha aí, ó. A 2.100 aqui, viu, pessoal? Vamos seguindo aí. Filho do gado tá aberto todas as quarta-feira. Olha aí, pessoal. Deserrada aqui do nosso amigo Saulinho, ó. Olha aí, ó. Esse aqui tá a partir de Contenção ali? Esse aqui tá a partir de 2 mil, meu amigo. Olha aí, pessoal. A partir de 2 mil aqui, ó. Nosso amigo Saulinho hoje aqui, viu? Olha aí, ó. Tem aqueles maiores ali também que já foi vendido? Já foi vendido, aqueles ali. Olha aí. Ali tá a partir de Contenção ali? A partir de 2.500 aqueles. A partir de 2.500 ali, pessoal. Ali já são praticamente uns garrotos, né? São uns garrotos ali, pessoal. Daqui a pouco eu passo a limão. Aí eu pedi 56 ali, aí tá misturado, né? 56 ali, já foi vendido. Diz-te o contrato aí, Saulinho. Oitenta e três nove, oitenta e um mil dois, quinze nove e sete. Olha o nosso amigo Saulinho. É isso aí. Valeu, Saulinho. Tá em contato aí, obrigado. E tá aí, bezerrada. Eu vou aqui só separar um lado aí. Beleza. Tá montado aí. Tem dois pintadinhas ali que foi vendido também. Olha lá. Pra olhar, dois bezerros pintados de pareado. Dois irmãos lá. Dois de lá, ó. Do outro lado. Olha aí, pessoal. A partir de 2.000 aí, viu? A partir de 2.000 do Saulinho aqui, ó. E... A partir de 2.500 aí, viu, pessoal? Ó. Olha aí, aqui é a partir de 2.500, viu, pessoal? Vou pegar o roteiro aqui, ó. A partir de 2.500 aqui, ó. 2.500. Ô, pê, fechou aí pra mim? Pé descer pra lá, hein? É, eu vou passar o gado aqui. Pode. Esse ralo descer aqui, pessoal. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai. Ahoy. Pachou. Que dor viu, ó. Ei, o doutor entrou ali, dedo, agora. Ué. O furão entrou lá, dedo, pai, tchau, lixo. E aí, rapaz? Não dá pra brigar ali. Não dá pra brigar ali. Não dá pra brigar ali. Ó, dando a festa, hein? Vai, vai. Vai, vai. Ai, olha, vem. Ai, olha, vem, que lastreira. Tô, virou. Acaba a virar pro fio. Boa, eu vai descer. Boa, é, vai. Boa, vai. Olha lá.